Viola que não presta, vaca que não importa se eu perder, pouco me importa. O carro da minha enxada era um carro bacana, não era de batombo, era de canacaiana. Um dia lá na roça, me deu sede toda hora, chutei o carro da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, vaca que não importa se eu perder, pouco me importa. Música Corria a fralda onça, declarando pra atirar, no estado de São Paulo, abraço pro Paraná. A caça que eu atiro, o azul que ela não escapa, a cartucheira vai, o homem e a alça não dava. A cartucheira que não presta, vaca que não corta se eu perder, pouco me importa. Peguei o meu dinheiro, emprestei pro camarada, o sujeitinho sumiu, sem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo, a gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, vaca que não corta se eu perder, pouco me importa. A patina do meu sono faz de vista com a minha, presente de casamento, que ele perdeu, pois eu não tinha. Com esse casamento, vim queim de repente, casei com sua fazenda, trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, vaca que não corta se eu perder, pouco me importa. Era um parabéns.